O PT e o Centrão queriam me investigar por uma CPI. Já desistiram, porque sabem que não iam encontrar nada de errado e iam quebrar a cara. Tem um ministro do TCU que quer investigar o que eu fiz no setor privado, depois que deixei o cargo de ministro da Justiça. É um abuso esse processo, cheio ali de ilegalidade. De todo modo, eu quero ser transparente, eu quero acabar com essa história e com todas essas mentiras. Eu vou divulgar na sexta-feira todas essas informações. Quanto que eu ganhei, quanto que eu recebi, mostrar que eu não recebi nada de empresa investigada na Operação Lava Jato. Isso, quem fala isso, mente. Na sexta-feira, fique atento às minhas redes sociais. Eu vou divulgar a data e a hora. Não estou cedendo ao TCU. O TCU está abusando. Mas eu quero ser transparente com você, com a população brasileira. Como toda pessoa pública deve ser. Então aguarde e vai ter essas informações. Eu espero você lá. Tchau. 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 Tchau.